Oi meninas e meninos, vamos pra mais um vídeo. Hoje eu vou gravar mostrando pra vocês os produtos que eu amo, mas eu quase não uso. Tipo, ou eu tenho dó, ou eu quero usar só em momentos especiais, daí eu acabo não usando. Daí eu vou mostrar alguns aqui pra vocês. Primeiro, gente, esse batom aqui, ó, é o batom da Clinique. Ele é um batom mate, semi-mate. É o Graffiti Pop 05, é Pop & Matte, da linha Pop & Matte Lip Color Primer Rouge, da Clinique. Eu tenho esse e tenho mais outro tom, que é quase igual a esse tom aqui. E, gente, sério, esse batom aqui, ele é perfeito, só que eu tenho dó de usar. Porque eu só tenho ele, eu não sei se a Clinique ainda tem dele em linha, eu não sei se... É... Se... Eu vou ter coragem de pagar novamente. Na verdade, eu paguei baratinho nesse aqui, mas eu não sei se eu compraria ele pelo preço real, sabe? Esse aqui, como eu falei, é o Graffiti Pop 05. Ele é um rosa fechado e é simplesmente maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. E ele dura horrores, não tem cheiro de nada. Vou passar aqui pra vocês. Tenho até dó de passar. Ó, ele é lindo, lindo, lindo. É o rosa que combina com o meu tom de pele, sabe? Então, eu gosto muito desse batom, mas eu tenho dó de usar, quase não uso. Esqueci de falar, o batom que eu tô usando é o da Mahave, é o Malvalis. Ele é um pouco cintilante, tem um pouco de cintilância, sabe? Outro produto que eu também amo, mas que eu quase não uso, é a base da MAC. Essa aqui é a Pro Longwear. Na verdade, eu só quero usar em ocasiões especiais e daí acabo não usando ela nunca, né? Ela dura horrores na minha pele. Ela é a prova d'água. Ela dura muito, gente. Dura muito, 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 muito mesmo. É a melhor base de duração que eu tenho até hoje. Teve uma época que eu tava usando demais, agora eu quase não uso. Eu uso mais a... Como ela é um pouco pesada, aí eu gosto de usar mais a Peach Perfect, essa eu uso realmente bastante, mas essa aqui eu uso pouco. Outro produto que eu amo, mas quase não uso, é o batom. Esse Wee Tint da Vult, né? Que você passa ele, ele dá uma ardida assim, parece que vai queimar sua boca, mas não queima não, tá? E daí ele... Esse aqui é na cor... Deixa eu ver a cor aqui. Ai, gente. Aqui. Deu match. Aí você passa primeiro o batom, que é bem líquido, parece um álcool. Aí você dá uma esperadinha, espera secar. Depois você passa o outro lado, que é o gloss. E ele não mancha. Esse aqui eu já usei bastante, ele não mancha. E é o da Vult, na cor... É... Deu match, tá? Nessa corzinha aqui. Mas eu tenho outras cores que eu também gosto bastante. Então... É um batom assim que eu amo, mas quase não uso. Outro também que eu amo e quase não uso, É o da Smashbox, que é esse batom aqui. Ele é a cor Berry Ombre. Ele é como se fosse um batom ombre. Ó, tem três tons. Só que quando você passa, ele fica um rosa assim. Maravilhoso, maravilhoso. Eu tenho muita dor de usar, porque eu não sei quando que eu vou comprar outro novamente. Ó, você passa assim, depois você espalha, ele fica um rosa mais fechado, sabe? Fica lindo e dura horrores, dura horrores no meu tom de pele. Também tem outro batom da Smashbox que eu vou mostrar aqui pra vocês. Esse aqui, ó. Eu tenho dois tons, mas o que eu mais uso... O que eu mais... Eu mostrei até num vídeo foi esse aqui, o Outlook. Ele, gente, é dessa coleção aqui, ó. Tem um negocinho aqui em cima, eu tenho esse aqui também. Ele é um batom que você passa, ele fica cremoso. Aí daqui a uns cinco segundos, uns dez segundos, Ele seca completamente como se fosse um líquido mate. É o único batom que tem essa magia estranha. Eu tenho um vídeo dele aqui no canal. E ele, gente, ele simplesmente seca. Vira tipo uma secura, assim, igual um líquido mate. Eu não sei o que acontece com esse batom. E eu gostei bastante, bastante desse aqui, mas eu quase não uso. Outro produto que eu gosto bastante e quase não uso é esse aqui, que é o Chá Verde da Fenza. É como se... Eu uso ele como se fosse uma bruma, sabe? Como se fosse uma bruma e daí... Como eu tenho outras brumas, está em uso, eu vou até tirar dali. Eu tenho esse, tenho um de frutas vermelhas. Eu vou até tirar daqui e colocar aqui junto com as brumas pra eu usar mais. Se não, eu esqueço, gente. Eu esqueço, mas ele é muito bom. Eu amo esse... É de chá verde e esse aqui é de... É, frutas vermelhas. E esse aqui é facial verde. É capim santo e hortelã, esse aqui. E esse aqui não fala qual que é, mas enfim. Deixa eu ver a composição. Só tem a fragrância, eu acho. Enfim, gosto muito desses... É como se fosse um chá facial Sensações da Fenza. Tem o verde e o vermelho. Então eu gosto muito, mas eu quase não uso. Vou até botar ele aqui, ó. Pra eu lembrar de usar como bruma. Porque, assim, é maravilhoso. Outro produto que eu gosto muito e quase não uso é esse... A bruma fixadora da Fenza. Ela é muito boa, muito boa. Mas eu sempre esqueço de usar. Eu sempre uso a bruma normal. Que é essa aqui, ó. Que eu... A minha tá acabando, da Fale Beauty. Essa aqui é que eu uso, geralmente, em maquiagens. E essa eu esqueço de usar. Ela é muito refrescante. No começo eu dei uma estranhada. Eu gravei até vídeo falando sobre ela aqui. Eu dei uma estranhada, porque eu achei que tinha... Tava ardendo muito, sei lá. E daí, é... Mas ela é muito boa, muito boa. A ardência dela não é nem uma ardência. É a refrescância mesmo. Ó, outro produto que eu amo, mas não uso é esse aqui. Essa paletinha da Tarte. A Tarte Let. Muito antiga, gente. É uma paletinha maravilhosa. E ela tem cheiro... Ai, de baunilha. Ela é perfeita, linda, maravilhosa. E eu gosto muito, mas eu quase não uso essa paleta, gente. Eu não uso de dó. De dó. Eu tenho essa e tenho a Peach da Too Faced, que também gosto muito. Mas a Peach da Too Faced eu ainda uso mais. Agora, essa aqui, bem esquecida. Eu tenho essa e tenho essa aqui também, ó. Da Tarte... É, Tarte... Pera aí. Tarte... Tarte... Pro To Go. Da Tarte. Essa aqui, eu já quase impossível usar. Mas a outra, eu gosto mais. É a que eu mais gosto, assim. E não uso, mas amo. E... Outro produto, também de paletinha, é essa aqui, ó. Que é a Naked... Essa aqui é réplica, gente. Réplica, tá vendo? Bem réplica. Mas é uma paleta perfeita. Eu amo essa paleta, mas eu quase não uso. De muita dó. Gente, olha as cores. E as cores... O que é que acontece? Não basta ser somente os tons que eu gosto, né? Ela... As cores são macias. Eu vou passar o dedo pra você ver aqui, ó. É como se fosse uma maciez, assim. Muito, muito estranha. Olha a pigmentação e a maciez. Isso aqui, eu só encostei, gente. Só encostei. Ela é muito pigmentada. E, ó. Ó, isso aqui. E muito macia. Muito macia. Então, é uma paleta que eu tenho muita dó de usar. Eu amo. Mas eu tenho muita dó de usar por ela ser muito maravilhosa. E não achar mais, né? Outra dessa aqui, só a original, eu acho. Então, é isso, gente. Esses são os produtos, assim, que eu gosto muito. Mas eu sempre, é... Não uso, no caso. E... Olha o batalho no dente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!